Olá amigos do youtube, amigos do canal, lhes trago um vídeo sobre um amigo que cria Gilguero para torneos e concurso. Nesta parte do continente, os Gilgueros são muito populares, de hecho também na Argentina, há torneos e competências. Bom, vamos com o vídeo. Bom pessoal, aí um vídeo, um curto vídeo no CG022, esse passarinho é a criação nossa aqui, já ganhou alguns troféus, está aí, a gente colocou ele na voadeira aí agora a pouco, então vamos fazer esse vídeo. Aqui vemos este amigo del criadero de Gilgueros, Guarnieri, como prepara los Gilgueros para torneos que hacen allá en Brasil. Em um vídeo anterior também mostrei como se produce Gilgueros, este criador, e los prepara para torneos e concurso. Abajo na descrição, eu deixo o link para poder ver o vídeo. É isso aí, até a próxima. Bom pessoal, aí um vídeo aí, um curto vídeo aí no CG022, esse passarinho é a criação nossa aqui? Bom, vemos as jaulas especiales que ele tem, são bastante grandes e cómodas para os Gilgueros, todas limpa como deve ser, para evitar enfermidades e como deve ser, os põe a tomar sol um tempo e poder praticar seus cantos. É vital para um pájaro tomar baños de sol para sua saúde e cantos todos os dias, aunque seja uma hora. Bom pessoal, aí um curto vídeo aí no CG022, esse passarinho é a criação nossa aqui, já ganhou alguns troféus. Bom, aqui vemos a jaula de criação que ele tem. Este amigo de Brasil que crie a Gilgueros para torneos, vemos que é uma jaula muito distinta da que solemos ver aqui na Argentina. São muito mais amplia e muito mais amplia para a cria de Gilgueros e de qualquer outra vez silvestre. Olha aqui o nosso canal aí. Tem outros cantando lá embaixo, lá também. É isso aí, até a próxima. Bom, aqui estamos em um torneio de Gilgueros, de Canario de Tierra, como dizem lá em Brasil. Todos os criadores de aves, lá, têm um permissão para criar aves silvestres. Esta entidade se chama IBAMA, que é um ente regulador e controla a cria de aves silvestres em cautiverio. E aí, vamos lá. Obrigado. Bom, obrigado por ver o vídeo, eu sei que no canal que tenho há muitos amigos que são fanáticos de gilguero, no canal tenho mais vídeos sobre gilguero como canto, reprodução, vida que leva livremente, será até o próximo vídeo, podem compartilhar nas redes sociais e até o próximo.